E ó, teve uma pintura de gol, hein? Do Otero. E foi um golaço. Jogador do Galo, um golaço. Na minha opinião, não foi sem querer, Marcio Pico. É, eu também acho que não. Ele viu o goleiro adiantado, ficou claro que o goleiro tava adiantado, e ele emendou. Com aquela visão de rabo de zóio, sabe o que a gente fala? Nossa, foi um golaço. E tem até imagem aí, a gente vai mostrar. Um golaço, ó. Bela, até tão falando aí que... Olha, ele levou pra ponta direita, vem próxima linha de lateral. É. Quase do meio campo. Passou um pouquinho do meio campo. E de pé na direita, ele encobriu o goleirão ali, marcando um golaço. Um gol pra buscas, hein, Bruno? Sim, e ele quis fazer o gol, sim. Não tinha ninguém ali na área pra ele tentar cruzar. Ele quis fazer o gol. E o Otero é um cara que bate muito bem na bola. Ele bate falta, bate escanteio. Ele tem facilidade pra bater na bola e foi consciente. Ele viu o Wilson adiantado, tentou fazer o gol e fez um golaço. Foi um golaço. Tá valendo sem conto, hein? Valeu sem conto, né, o Vitor? É, o Vitor tá devendo pra ele. Pra quem não tá acompanhando com imagem, só tá acompanhando o programa por áudio, enfim, tá no carro, essa coisa toda. Vale a pena quando você tiver a condição, depois de você clicar e ver esse gol, porque foi um golaço, uma pintura do Otero, jogador do Atlético Mineiro. E semzinho, ele vai colocar na carteira, Favá. Tá vendo? Tá vendo? Meio...